Oi gente, eu sou a Marina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje será um vídeo sobre comprinhas do mês de abril. Na verdade eu não sei bem se foi só do mês de abril, mas algumas comprinhas e alguns recebidos pagos que não deixam de ser comprinhas, no caso da Wallbox. Mas antes de começar, já deixa o like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e me segue também nas redes sociais que vão aparecer aqui na tela. Recentemente eu fiz algumas comprinhas na Shein. Na verdade foram três coisas, um short, uma blusa e umas borrachinhas de... como que fala? De cabo de celular eu já vou pegar aqui para mostrar para vocês. E da Wallbox eu vou pegar e mostrar a última caixa que eu recebi da assinatura, inclusive já tem vídeo aqui no canal explicando como que funciona a assinatura da Wallbox. E vou mostrar alguns outros produtinhos que eu não lembro em qual caixinha que veio, enfim, eu já assino há mais de um ano. Mas eu peguei aqui, separei alguns itens e vou mostrar tudo. Então começando com a parte da Shein, eu comprei essa blusinha preta. Ela tem uma abertura aqui nas costas, que eu não sei se vai dar para ver direito, mas eu vou deixar a foto aqui na tela para... no corpo para vocês verem melhor. Eu quis comprar porque está chegando frio, né? E às vezes é bom para usar para treinar, pelo menos para ir até a academia. Eu gosto bastante. Essa blusa então eu comprei. E também esse shortinho aqui. Os shorts eu comprei tamanho M, só que eu acho que eu compraria um G, porque eu achei o M assim bem pequeno, sabe? Ficou bem justinho, bem curtinho. Mas ele tem aquele desenho do levanta-bumbum, sabe? Deixa o corpo assim maravilhoso. Eu realmente amei esses shorts. Eu não vou lembrar quanto eu paguei. Talvez se eu achar a foto aí eu deixo para vocês ou escrevo aí algum canto da tela. Mas vou deixar também a foto aí no corpo. E simplesmente apaixonada. Eu quis comprar porque eu já tenho shorts de treino que eu fiz lá do vídeo de comprinhas da Shein. E eu realmente fiquei muito apaixonada pela qualidade das roupas de academia. E o preço também ser um preço que compensa bastante. E por último, da parte da Shein, mas não menos importante, foram essas borrachinhas aqui. Que eu coloquei tanto nessa parte quanto aqui. Eu comprei um pacotinho com quatro. Então veio a rosa, azul, uma verde e uma preta. Que aí eu estou usando em outro carregador. Eu quis comprar porque, né, todo mundo sabe, quem tem iPhone sabe que é uma desgraça esses cabos. Eles, tipo assim, você respirou perto e eles quebraram. Eles quebram. Então conta disso mesmo, para ver se dura mais. Até porque esse cabo aqui, gente, vocês não tem noção da história que foi. Basicamente, eu derrubei meu celular no chão. E aí ele quebrou bem nessa parte aqui, com essa pontinha dentro do meu celular. Da entradinha. Então assim, eu tive que tirar na pinça. Foi horrível. Na época eu estava lá na minha casa. E aí eu ia ficar sem comunicação, porque eu não tinha como carregar meu celular. E eu comprei esse cabo às pressas. E como eu tive que comprar às pressas, não tinha o tamanho menor. Então eu comprei o cabo de dois metros, que ele é gigante. E eu paguei quase 400 reais, se eu não me engano. Foi assim, a maior facada na alma. Então eu falei, vou comprar essas borrachinhas para pelo menos tentar economizar. Né? Já que no cabo eu gastei o que eu não podia. Mas realmente, assim, foi chorando que eu tive que comprar esse cabo. Porque senão eu ia me lascar. E eu também vou deixar a fotinho deles aí mais de pertinho para vocês verem. Eu acho que foi uns 7, 5 e pouco. Eu vou também deixar o preço aí, se eu encontrar. Eu esqueci de falar que eu também comprei uma escova. Só que não tem a ver com a Wallbox, nem nada. Uma escova de cabelo, porque eu passei duas semanas na casa do meu namorado. E eu tinha esquecido de levar minha escova de cabelo. E meu cabelo não tem como ficar sem pentear. Pelo menos quando ele tá molhado, né? No caso. E aí eu tive que comprar uma escova. E eu comprei esse modelo aqui. Na verdade, ela parece muito aquela Tangle Teaser. Que é super famosa, que é super boa. E você, olha assim, você não dá nada pra escova. Ela é da Marco Boni, só que já saiu aqui o nomezinho. E eu tô apaixonada por essa escova, gente. É realmente impressionante o que ela faz no cabelo, sabe? Ela penteia muito bem. E o bom é que, tipo assim, pra molhar não tem tanto problema. Tô apaixonada. Acho que eu paguei uns 29, 30 reais. Eu quis mostrar porque foi uma das comprinhas aí que eu acabei fazendo. Também teve um outro negócio de cabelo que eu comprei uma xuxinha. Mas foi aquele scrunch, que as pessoas chamam. Eu comprei um desses também no dia que eu comprei a escova. Agora vamos pra parte aqui da Wallbox. Então, primeiro eu vou mostrar os dois itens que eu não lembro de qual caixinha que veio e tudo mais. Primeiro é esse iluminador aqui. É iluminador bronze escuro. Eu ainda nem abri. É de uma marca chamada Coloss. Coloss? Não sei. Deve ser assim. Ele é cremoso. Não faço ideia de como eu vou usar isso daqui. Até porque, assim, se teve uma coisa que eu recebi a rodo na Wallbox, desde que eu assinei, foi iluminador. Eu tenho muito iluminador, gente. Vocês não têm ideia. E aí eu descobri, eu até falei isso lá no meu TikTok. Então já me segue lá também. De uma técnica que eu vi também no TikTok de usar iluminador pra cobrir a olheira e tudo mais. Então eu tô aproveitando, né? Porque assim, eu realmente tenho muito, 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 muito iluminador. Eu ainda tenho mais um agora. Só que esse é esse tom bronze escuro. E a outra coisa foi esse blush aqui da Vult. Eu já tinha recebido um outro, que eu acho que eu não mostrei nos vídeos, enfim. Que ele era um tom mais escuro e esse é um tom mais pêssego. Ele é bem forte, bem pigmentado, eu achei. Mas eu gostei bastante da cor. É diferente do outro que eu tenho. Comecei a usar e tô gostando bastante. Inclusive, eu até passei ele. Não sei se vai dar pra ver muito no vídeo. Também não queria parecer que eu tomei uma chinelada na cara, né? Mas falta mostrar esses dois produtinhos. Agora vamos pra última caixinha que de fato eu recebi. Quer dizer, que eu abri ontem, né? Ah, esqueci de uma coisa, gente. Gente, esse creme da CeraVe, CeraVe, creme hidratante, eu comprei. Ele tá falando aqui que é pra pele do rosto e do corpo. Só que esse tamanho só vai ser mesmo pro rosto, né? Eu tô apaixonada por esse hidratante. É muito bom. Nunca tinha usado. Tô amando, realmente assim, amando. Logo que eu comecei, assim, a minha vida de skincare, eu comprei aquele Nivea Facial, né? Que acho que todo mundo que não sabe por onde começar, começa por ele. Que me deu um monte de bolinha no rosto, foi horrível. Aí depois eu comecei a usar Mineral 89, que eu gosto bastante, só que custa o rim, né? Daqui eu acho que foi uns 40 reais. Barato. Não, mas também não é tão caro. Então, enfim. E aí eu decidi testar e, nossa, eu tô realmente muito, muito, muito apaixonada. Inclusive, eu estou gravando um outro vlog, que na verdade eu acho que vai sair depois desse vídeo aqui. Mostrando um pouco da minha recuperação da minha pele, que tá uma desgraça. Mas, enfim, não vou dar spoiler pro vídeo. Comprei, maravilhoso, super recomendo também. Já no tema de skincare, eu recebi nessa última caixinha esse sabonete aqui. Ele é da Kores, 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 não sei. Tá escrito aqui em russo? Não sei, também. Mas é um sabonete pro rosto. É de gengibre e limão, deve ser ultra cheiroso. Nossa, gostei. Sabonete cremoso de gengibre e limão. Não consigo sentir muito cheiro dele, mas eu não abri e não usei ainda. Até porque eu ainda tô terminando de usar. Eu normalmente uso assim pra skincare, eu uso sabonete líquido mesmo. Não tenho muito costume de usar em pedra. Mas eu vou testar e aí depois se eu lembrar, né? Eu conto aí o que eu achei. Acho que eu vou contar lá no meu Instagram. Então se você não me segue, já vai lá seguir. Da parte de maquiagem também faltou falar desse... Eu acho que isso daqui é tipo um lip tint, sabe? Porque ele tem ácido hialurônico e vitamina E. Eu achei que era aqueles negócios de aumentar a boca, mas eu não senti que aumentava nada não. Que aumentou nada não. Simplesmente deixa a boca mais vermelha. Ele tem uma... Uma coloração meio cereja, sei lá. Não sei o cheiro. É, um cheiro meio de cereja. E além do iluminador, eu também tenho um monte desse lip tint. Tipo assim, muitos. Sério, eu vou ter que começar a usar como sombra, como blush. Porque senão vai apodrecer tudo. Próximo item, esse perfuminho aqui da Natura. Natura Essência. Essência, eu sei lá. Não sei o cheiro. Não dá pra sentir muito ainda. Nem abrir aquelas... Tipo... Amostrinha, amostra grátis, sabe? Sempre bom ter perfume, né? É bom pra colocar na bolsa, enfim. Tem 1ml. Agora, a parte de cabelo. Que eu recebi... Essa... Essa máscara pro cabelo aqui. 2... 2 em 1. É uma máscara pra você usar durante o banho mesmo. Vou guardar perfume. Pra você usar durante o banho. Eu usei hoje, inclusive. Meu cabelo tá bem cheiroso. Eu gostei bastante. É do... Mabi. Mabi? Minha irmã. Marco Antonio de Biagi. Não conheço. Não conheço a marca. Mas, enfim. Sempre bom, né? Ter, assim, 1kg de cabelo. Então, é sempre bom ganhar cremes. Porque... Sério. Eu compro aqueles potos de 1kg. E, assim... Em 1 mês, às vezes, menos já acaba. Porque... O cabelo aqui é... É longo e comprido. Quer dizer... Meu Deus. É longo e cheio. Recebi também... Esse... Condicionador e esse shampoo. Da Simple. Nunca usei. É para cabelos volumosos e indisciplinados. Lembrando que na... Quando você começa, né? Quando você vai assinar o All Box. Você escolhe os produtos de cabelo de acordo com o seu cabelo. Até mesmo as maquiagens, né? Tudo no tom de sombra, de blush. Que você... Que você costuma usar. Então, é bem personalizado. É bem legal por conta disso. Eu senti o cheirinho. Hum... Tem um cheiro meio de morango. Não sei. Ainda não comecei a usar. Porque eu estou usando outro shampoo. Mas, depois, eu faço uma resenha. E, para finalizar. Eu também recebi esse fortificante. Para cabelos frágeis e quebradiços. Que ele auxilia o crescimento saudável. Melhora a densidade capilar. Reduz a perda dos fios. O que é ótimo. Porque, assim... Por onde eu passo, fica cabelo. Eu estava até reclamando, falando disso com o meu avô hoje. Que eu não aguento mais... Assim, passar aspirador. Eu tenho que passar aspirador em casa todos os dias. Porque enche de cabelo. Eu vou andando. Meu pé vai enrolando tudo nos meus dedos. É horrível. E o meu cabelo cai muito. E é do Jac Janine, tá, amores? Do Jac Janine. Passei hoje também. E é bem... Cheirosinho. Assim, meu cabelo, ele tem vários cheiros, sabe? Porque eu vou colocando várias coisas diferentes. Mas esse daqui, esse tônico capilar, eu nunca tinha usado, né? Inclusive, tem esse negócio de tônico diário. Que eu também nunca testei. Eu tenho vontade, mas nunca testei. E ele, você passa diretamente no couro cabeludo. Então, eu passei só aqui no meio. E faz uma massagenzinha. Depois eu falo também o que eu achei. Faço uma resenha aí pra vocês. Inclusive, se vocês querem resenha, deixa aqui nos comentários. Eu espero que eu não tenha esquecido de mostrar mais alguma coisa. Porque eu sempre esqueço. Porque normalmente vem de quatro a cinco produtos. E eu abro, porque eu não aguento a curiosidade. Depois eu vou guardando. E aí eu não consigo lembrar quais que eram os produtos. Porque eu acho que eu tô com perda de memória recente. Então, se vocês gostaram, deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Comenta aqui qual produto que vocês acharam mais interessante. Qual que você gostaria de receber aí na sua casa. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí